No infinito do vasto, O universo, bom Deus, eu rezo e confesso Minha frágil estrutura carnal Diante de miríades de estrelas Quem pode assim acendê-las? Brilhantes neste parco quintal O que seria de qualquer forasteiro Sem a graça de um amor primeiro Vossa presença está sempre por perto Fazendo do homem um ser tão amado Mesmo pequeno, cresce ao vosso lado Em tempos serenos e outros incertos Pena de quem não aceita imprecisões E constrói cidade grandes ou rincões Sonhando o paraíso sem dor de partir Nos apegos de ideias fatais e absolutas Perdem o presente das sombras argutas Demora sagrada de um novo porvir Senhor, eu suplico, pobre e insistente Livrai-me de um destino insolente Com pretensões de prender o brilho Do sol que ilumina o jovem e o ancião E sozinho não queira ser comunhão Beleza eterna que ensinou o vosso filho Se ainda permitirdes um desejo na terra Dá-me o espírito que tudo governa Graça criadora que não fere ninguém Que as palavras e os gestos da gente Revelem o amor de vossa face somente Num reino de paz e justiça Amém Olá amigo e amiga Estamos começando Versos e Preces Aqui na TV Horizonte Um programa diferente que traz um pouco Da cultura e da boa música para você Que nos acompanha Hoje eu recebo aqui meu amigo Violeiro, missionário redentorista Padre Paulo Moraes Seja bem-vindo Padre Paulo Muito obrigado Dom Vicente É uma alegria participar com você Desse belíssimo programa Interessante Paulo Nós já temos uma caminhada aí De longos anos que nos conhecemos Mas recentemente a nossa amizade Acho que se consolidou ainda mais A partir de uma produção Bacana que você teve Produção realmente séria Da viola, da poesia Nós vamos ao longo do programa Mostrar um pouco dessa sua produção Está preparado? Sim, preparado Vamos mostrar aqui um pouquinho Antes de conferirmos Com o Padre Paulo Moraes Seus talentos E a viola e a música Como fazemos em todo início de programa Vamos agora Dedicar o tempo para escutar A palavra de Deus Nosso projeto Arquidiocesano Proclamar a palavra Traz para você Nesse nosso programa de hoje O quinto domingo da quaresma Que tem como evangelho Evangelho de João Capítulo 12 Versículos de 20 a 33 João Capítulo 12 20 a 33 Jesus Anuncia sua morte E glorificação Naquele tempo Havia alguns gregos Entre os que tinham subido a Jerusalém Para adorar durante a festa Aproximaram-se de Filipe Que era de Bethsaida da Galileia E disseram Senhor, gostaríamos de ver Jesus Filipe combinou com André E os dois foram falar com Jesus Jesus respondeu-lhes Chegou a hora em que o Filho do Homem Vai ser glorificado Em verdade, em verdade Vos digo Se o grão de trigo Que cai na terra Não morre Ele continua Só um grão de trigo Mas se morre Então produz muito fruto Quem se apega A sua vida Perde-a Mas quem faz pouca conta De sua vida neste mundo Conservá-la-á Para a vida eterna Se alguém me quer servir Siga-me E onde eu estou Estará também o meu servo Se alguém me serve Meu Pai o honrará Agora sinto-me angustiado E que direi Pai, livra-me desta hora Mas foi precisamente Para esta hora que eu vim Pai, glorifica o teu nome Então veio uma voz do céu Eu o glorifiquei E o glorificarei de novo A multidão que aí estava e ouviu Dizia que tinha sido um trovão Outros afirmavam Foi um anjo que falou com ele Jesus respondeu e disse Essa voz que ouvisteis Não foi por causa de mim Mas por causa de vós É agora o julgamento deste mundo Agora o chefe deste mundo Vai ser expulso E eu, quando for elevado da terra Atrairei todos a mim Jesus falava assim Para indicar De que morte iria morrer O evangelista João Mostra que para ver Jesus É necessário entender Sua entrega de amor Cruz e glória mostram A identidade de Jesus O grão de trigo Se não cai na terra Não produz fruto Quaresma, meu amigo Minha amiga É um tempo de verificarmos também A nossa qualidade de oblação De doação de vida Nós que somos discípulos E missionários de Jesus Quais as podas Necessitamos Fazer para que nossa vida Produza frutos Em Cristo Jeito de ser mais fraterno Menos centrado em nós mesmos Em nossas relações Sermos promotores da paz Como o nosso tema Da campanha da fraternidade Nos adverte Somos em Cristo Todos irmãos Então nesse evangelho Nós temos aí O próprio filho de Deus Mostrando-nos com a sua vida A sua entrega de amor Que o sentido A razão última De nosso ser Nesse mundo É também o amor A doação de nossa vida Pense nisso Reflita e sobretudo Celebre Mais uma semana Mais um domingo Do tempo quaresmal Preparando para a Páscoa De Jesus Hoje eu tenho a alegria De estar recebendo aqui Meu amigo Padre Paulo Moraes A produção Que apareceu no ano passado Fina Bem trabalhada Fé e folia Padre Paulo Sim Foi o projeto Então do nosso CD Fé e folia Que foi uma Uma concretização De vários sonhos Projetos Já toco viola Há mais tempo E poder assim Fazer esse CD Foi Foi muito legal E contando também Com Com a participação Aí sua Em duas letras Belíssimas Que a gente Fez e construiu Em parceria Então assim Foi um projeto Muito bonito Fé e folia Esse CD Que a gente busca Resgatar um pouco Dessa nossa cultura Mineira Feita aqui Na viola caipira Os nossos tambores Então está bem Dentro dessa linha Assim o projeto Esse jovem Padre redentorista Violeiro Tem se destacado Por resgatar Essa cultura Essa brasilidade Essa cultura De realmente De tantas pessoas Que estão aí Às vezes escondidas E nós fizemos Uma parceria Você está falando Em fé e folia Padre Paulo Esse CD Ele tem Uma reunião De muitas coisas Sim Mas tem Uma coisa Que me gosta Eu tenho um gosto Especial Que nós podemos Participar Também um pouco Com a poesia Eu tenho Uma poesia Que você Muito Belamente Musicou E ao som Da viola Eu gosto muito Vamos apresentar Sim É a canção Que dá Que dá título Ao CD Fé e folia Eu lembro Que a gente Construiu Numa assembleia Foi espontâneo Foi um negócio Um faz um verso Outro contra a vez Foi muito espontâneo E saiu E saiu Fé e folia Palavras iluminadas Correm nas veias do coração Lótas harmonizadas Lótas harmonizadas Embaú Os versos Da canção Ideia na medida certa Construi uma moda Construi uma moda boa Rimas de um poeta No instrumento soa E quando minha viola chora O meu peito bate tão feliz O galo canta Eu não vou embora Cantar assim é o que sempre quis E quando minha viola chora O meu peito bate tão feliz O galo canta eu não vou embora Cantar assim é o que sempre quis Nas noites que tem no ar Alguém acende uma fogueira Bondeios para dançar Também toa da pagodeira Um sopro de inspiração Brota que nem a flor Céu que enfeita o chão De um moeta cantador E quando minha viola chora O meu peito bate tão feliz O galo canta eu não vou embora Cantar assim é o que sempre quis Que Deus o bom timoneiro Sempre os prosadores De tudo que é traiçoeiro Dos sucessos ou de sabores A vida tem fortes marés Perigosas travessias Mas a bandeira da fé Será o nome dessa folia E quando minha viola chora O meu peito bate tão feliz O galo canta eu não vou embora Cantar assim é o que sempre quis Maravilha, fé e folia A poesia que nós construímos E tá no CD, fé e folia É uma pena que aqui nosso tempo é meio reduzido, Paulo A gente tem que ir pro intervalo A gente já vai então na sequência Fazendo mais uma canção com você Vamos fazer Essa é de sua autoria Isso, coração cantador É letra, música, é tudo E viola Então daqui a pouquinho a gente volta Com a nossa segunda parte do programa Enquanto isso nós vamos escutando mais viola Com o padre Paulo Moraes Nas velas minhas gerais Com montanhas que fazem A gente sonhar O cúmulo alto além Inspira esse povo A cantar Minério, ferro e aço Terra, fogueira, paixão Contrários que se encontram No mineiro coração Contrários que se encontram No mineiro coração Ai, olere Chora, viola Bate, tambor Tradições misturadas Coração cantador Ai, olere Chora, viola Bate, tambor Tradições misturadas Coração cantador Tradições misturadas Tradições misturadas Legenda por Sônia Ruberti